O que chama a atenção nesse caso é que o governo do país afirma que as chuvas foram criadas por drones, especialmente elaborados para semear nuvens. E rapaziada, dá uma olhada nisso aqui, ó. Evento raro em Dubai. Tá chovendo, inclusive tá chovendo muito. As pessoas tiraram até foto, dá uma olhada. Mas, uma curiosidade, essa chuva aqui é fake. Ela é meio que plantada nos céus, tá ligado? Então eles induzem a chuva. Ela não é natural. O que tá caindo é realmente chuva, mas é uma chuva meio que plantada. Eles fazem com que chuva através de drones. É muito doido, velho. Estariam os cientistas de Dubai brincando de Deus? O que mais parece coisa de fixa ou científica já é realidade em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. Através da tecnologia, por lá o homem está literalmente fazendo chover. Mas, as consequências de tal proeza podem estar só começando. E as ruas de Dubai, hein, que amanheceram inundadas após a maior chuva registrada desde 1949. Uma das hipóteses é de que a tempestade foi causada, em parte, por uma semeadura de nuvens mal calculada, quando aviões com produtos químicos voam pelas nuvens para induzir a formação de chuva. Um país construído literalmente no meio do deserto, para ser a pérola do mundo árabe. Há 50 anos, nascia os Emirados Árabes Unidos, o que era apenas espaço vazio e sequidão, com a descoberta do petróleo nos anos 60, em Abu Dhabi, ficou assim. Há 50 anos, sete Emirados se uniram para cumprir o papel que antes era do Líbano, ser a Suíça do Oriente Médio. A independência veio em 2 de dezembro de 1971. E em pouquíssimo tempo, um verdadeiro império se ergueu no deserto. A cidade que fez brotar no terreno hostil as mais arrojadas obras arquitetônicas do mundo moderno. Porém, em meio a tantas riquezas, a região é extremamente pobre em chuva. Em Dubai, por exemplo, chove apenas 95 milímetros por ano. Meu amigo, e é aqui que entra a ambição humana. Há um tempo, Dubai vem tentando provar ao mundo que é um farol não só econômico, mas também no quesito domínio do clima. Estaria Dubai indo longe demais e desafiando o próprio Deus? Ele é um fazedor de chuva. Ele tem apenas três horas para liberar a carga nas nuvens sobre os Emirados Árabes Unidos. Sob comando, Anders Marr dispara quatro tiros, girando lentamente a aeronave. Na sala de controle, os meteorologistas já estão procurando a próxima nuvem. A técnica para fazer chover, até então considerada revolucionária por muitos, constitui-se basicamente em bombardear nuvens com produtos químicos, como iodeto de prata e gelo seco. A tarefa é feita com o auxílio de aviões ou drones. Repare neste piloto. Ele se aproxima em direção a algumas nuvens, injeta os elementos químicos e, minutos depois... 16 de abril de 2024. Uma chuva histórica varre Dubai. Senhoras e senhores, o que era esperado para um ano chove em um único dia. Os 142 milímetros caíram, segundo vários especialistas, devido à interferência humana na natureza. É difícil para martelarmos o motivo. Mas o fato é que Deus não se deixa ser desafiado pelo homem. No Velho Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9, É interessante lermos o que a Bíblia declara sobre esse assunto. Olha só... E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Ou seja, eles poderiam fazer coisas piores. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que querem, por conta da união, né? Portanto, vinde e desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Ou seja, ali naquele dia nasceu diversas línguas. Agora imagine, meu irmão, o tamanho da confusão que se ergueu naquele dia. Alguém do lado pedia um tijolo, né? E o servente não entendia, porque já estava falando em outra língua. Agora imagine o tamanho da confusão. E esse foi o meio que Deus achou para atrapalhar aquele projeto. Aquele projeto feito, meu irmão, unicamente com o objetivo de buscar glória. Ou seja, vamos mostrar para os outros povos que nós somos melhores, que nós somos poderosos, não é verdade? E Deus atrapalhou, Deus arruinou aquele projeto. Então, eu posso refletir aqui, diante desse texto, que todas as vezes que o ser humano tenta desafiar Deus de alguma forma, ele se dá mal. E isso é verdade. E isso você pode refletir também. Todas as vezes que o ser humano tenta tomar o lugar de Deus, buscar glória para si, ele acaba se dando mal. E podemos refletir também, meu irmão, que todas as vezes que o ser humano tenta burlar aquilo que é natural, todas as vezes que o ser humano tenta adulterar aquilo que foi criado por Deus de forma perfeita, acaba terminando em confusão. Quantas pessoas agora estão em cenários terríveis, porque nasceram de um jeito e tentaram burlar tudo. Tentaram ir contra a sua própria natureza. Eu não vou me aprofundar aqui, porque esse vídeo pode ser censurado. Mas essa é a verdade. Meu irmão, a natureza é perfeita. O ser humano não pode mexer. O ser humano não pode tentar dar uma de Deus, porque vai criar problema. Não tem jeito. Há uns anos atrás, por exemplo, o Bill Gates tentou criar um plano de jogar pó de giz na atmosfera da Terra. Exatamente. Para diminuir o aquecimento global. E cientistas do mundo todo fizeram pesquisas e descobriram que isso poderia desencadear um problema a nível global. Deus criou tudo perfeito. Não tente burlar, porque vai terminar em confusão. E a reflexão final desse vídeo é, todas as vezes em que o ser humano tenta buscar glória para si, ou tenta desafiar a Deus de alguma forma, sempre vai terminar em confusão. E a minha oração nesse dia é que esse vídeo tenha sido bênção para você e tenha feito você também refletir. Deus abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário, no nome de Jesus.